Oh Glória! Que alegria é essa? Epa! Vem comigo! Chama! Manda pra mim, vai! Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda o passinho e vem dançar Minha alegria vem do coração Movimento Santo, o som do paredão Minha alegria vem do coração Movimento Santo, o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Essa é a alegria do senhor E ela nos contagia, viu? Vai! Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda o passe e vem dançar Minha alegria vem do coração O movimento santo é o som do paredão Minha alegria vem do coração O movimento santo é o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Se joga, vem comigo, essa é a alegria do senhor